E aí galera do canal, beleza? Vamos começar mais um diário de obra. Tô sozinha aqui porque o Lucas já tá lá trabalhando e eu já vou mostrar lá, tá bom? Então se você é da galera que gosta de uma obra, já chega deixando o like. Aproveita a vinheta pra se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Bora? Hoje o Lucas vai mostrar como que ele tá fazendo pra passar os canos no banheiro. Pra não precisar fazer o shaft. Pra quem não sabe eu vou deixar uma foto aqui pra vocês ver o que é shaft. Aí pra gente não precisar fazer, que a gente prefira não fazer por questão de estética mesmo e gasto também, ele vai mostrar como que ele tá fazendo. Ah, deixa eu falar, a gente já tá cotando as lajes. Meu, o preço tá um absurdo, tá muito caro. Tipo assim, o preço da laje de cima tá praticamente o mesmo valor da laje daqui de baixo. E a laje daqui de baixo tem que ser mais cara porque a gente vai receber peso, a gente pisa em cima, tudo. Então é bem mais caro. A gente na época, foi em dezembro, a gente pagou 6.700 na laje aqui de baixo. Hoje, se fosse a gente fazer hoje, ia ficar em torno de 8 mil. Então tá aumentando bastante o preço, né? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar como que o Lucas tá fazendo já. E aí galera, beleza? Então vamos lá. Como a Josi falou, eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai deixar preparado aqui a estrutura pra poder passar os canos de água sem a gente precisar cortar as paredes depois. Numa futura manutenção ali que der algum vazamento, a gente não precisar cortar essas paredes. Aqui nessa parte, a gente já tem uma canaleta pra reforço estrutural da parede, né? Pra não dar aquelas trincas no meio da parede. Então, a gente já deixou passando aqui uns canos de 40, onde a gente vai precisar de tubulação de água. Por exemplo, aqui é pro lavatório, que é água quente e água fria. Aqui só foi o cano pra poder passar pelo concreto da canaleta mesmo. Mas aqui embaixo, nos blocos, não tem. Só apenas deixamos bem o buraco bem limpo, pra gente não ter problema na hora de passar esse cano. A gente vai subir toda a estrutura e vai também deixar na laje esses caninhos lá em cima. Porque quando a gente for fazer a instalação hidráulica, a gente pega, passa o cano 3 quartos e desce ele inteiramente até aqui embaixo, aonde vai ficar o ponto de água. Então, se precisar de uma futura manutenção, a gente quebra apenas ali onde está o ponto de água e arranca esse cano lá pela laje. Ele vai ficar livre aqui dentro, entendeu? Então, quando deu algum vazamento, sei lá, a gente tira o cano inteiro e faz a manutenção dele por completo, entendeu? O único problema disso é que a gente vai gastar mais canos. Se fosse alvenaria convencional, com a ferragem armada e as paredes de vedação, eu poderia descer apenas um cano aqui e levar esse cano ali pra bacia do sanitário. Então, eu acabo tendo que descer um cano aqui, um cano lá e outro cano pro meu chuveiro. Então, eu acabo gastando um pouquinho mais de cano, além desses caninhos aqui que a gente está colocando aqui na canaleta e vai colocar também na laje pra quando a gente passar os canos, pra conseguir descer os canos até aqui embaixo. Ô, Bê, mas se a gente fosse fazer o shaft ia ficar mais caro, talvez? Ah, com certeza. Se fosse fazer uma parede inteira de shaft até aqui, acho que o cano ficaria bem mais barato. É, então acho que vai dar certo. Porque teria que pagar a mão de obra de uma pessoa pra fazer esse shaft e ainda as placas, né, do gesso. E sem contar o espaço que a gente perde, né? Sem contar o espaço. É o que a gente não queria, né? Perder o espaço aqui dentro. Ou ter um relevo em alguns pontos. Poderia ter um shaft ali e depois descer dentro do armário. Mas a gente não quis. Então, eu muitas noites de sono perdida sonhando com isso daqui e cheguei nessa solução. Vou mostrar ali também. Eu acabei de assentar esse bloco aqui e fiz uma setinha aqui, né? Gambiarra! Pra eu não deixar cair massa aqui dentro do buraquinho do cano que a gente deixou e correr o risco de tampar, eu peguei um pedaço aqui do saco de cimento, fiz uma bolinha com ele, uma bolinha. Amarrei com um pedaço da linha aqui do pedreiro, né? E agora eu enfiei ele lá no fundo. Aí eu vou continuar assentando aqui os blocos. Depois que tiver tudo pronto, mostra lá. Vamos ver se dá pra ver. Dá. Não vai dar pra ver. A gente tira uma foto e coloca aí no vídeo. Mas aí, agora, com esse saquinho lá dentro, eu vou assentar aqui até um tanto que der de fiada. Vou pegar um ferrinho pra dar uma limpada, tirar a massa que ficou um pouco mais dura, né? E depois eu vou puxar essa massa pra cima, pra sair todo e ficar o buraco do bloco aqui limpinho, pra gente poder passar o cano depois. Porque se ficar sujo, depois não dá pra passar mais, dá um trabalho danado. Então, pra não correr esse risco, eu fiz esse macete aí, a famosa gambiarra, né? Beleza? Bora trabalhar? Já falaram com eles do preço da laje que a gente tava cortando? Já. Nossa. Dá desânimo, mas vamos lá. Tem que continuar, né? Tem que continuar. Começou, agora tem que acabar, né? Pera aí, deixa eu virar a câmera aqui. Na hora que ele tava fazendo esse negócio do saquinho, ele olhou aqui pra mim e falou Você entendeu? Eu falei, não, não entendi nada. Agora ele explicando no vídeo que eu fui entender. Né, amor? Agora eu falei, ah, agora sim, entendi. Então é isso, pessoal. Vou deixar eles trabalhando aqui. Hoje meu pai também veio. Aí, depois no final da tarde eu mostro pra vocês o que foi feito. E se você já gosta desse tipo de vídeo, tá gostando, não esquece de deixar o like pra nos ajudar, ajudar esse vídeo a chegar pra mais pessoas, beleza? Até daqui a pouco. Voltamos de tardezinha agora pra mostrar o que foi feito. Cansado. Hoje a gente só vai falar o que foi feito aqui hoje, mas se você quiser um tour mais detalhado, tá no diário anterior. A gente vai deixar aqui no card e na descrição também a playlist. Beleza? Beleza? Vamos lá ver. E deu certo a bolinha com o papel de cimento, hein? Pra deixar o graute limpo. Só uma dica. Vai puxando ela conforme for sentando os blocos. Não deixa pra puxar tudo uma vez, não, que estoura a cordinha, viu? Essa parte não deu muito certo. Por que será que ele tá dando a dica? É, e da mais se a linha estiver meio podre, melhor comprar uma linha que esteja boa. Vamos lá, então. Vamos lá ver, lá. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Aí, a paredinha finalizada, né? A parte com os blocos. Aí, aqui, ó. Onde tá aquela seta lá, dá pra ver no vídeo? É onde vai descer os canos. A gente marcou ali só pra não esquecer. Dá pra ver mais ou menos. É, tem uma seta aqui e uma seta ali. É onde vai descer os dois canos. E daí, aqui, é o que eu falei pra vocês. Eu subi dois aqui e esqueci de puxar esse... Essa bolinha de papel. Aí, eu tive que cortar aqui pra poder tirar ela. É o que eu não queria fazer, né? Cortar pra limpar. Então, aí os outros não precisou. Ficou limpinho. Já conferi com o caninho. Agora, aqui, eu tive que limpar. Daí, ficou o buraquinho. Depois, a gente passa o cano e tampa com massa aí. Aí, agora, ó. Como que ficou a janelinha. Já dá pra ter mais noção do tamanho. É, a gente fez 60 por 80. Isso aí. Ó, já sei de cor. Foi finalizado também o banheiro de visita e o do Pedro. As canaletas que faltavam. Só tá faltando ali, ó. Porque o meu pai não viu que tinha os canos do chuveiro aqui. Então, a gente teve que tirar. Porque daí, a gente vai ter que cortar a canaleta depois pra passar os canos. Então, a gente vai colocar outro dia porque já tirou o andame daqui. Aí, voltando aqui. A gente passou o andame pra cá, pro quarto do Pedro. Hoje, o sogrão Vida Manso tá aí, tadinho. Falou, hein, pai? Oi. Deixa o like. Deixa o like. Aí, foi feita essa parte. Essa daqui. As canaletas também. E tá sentando a última fileira de bloco pra colocar a canaleta depois. Aí, já tá acabando a massa e a gente já vai embora. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E das dicas que compartilhamos com vocês. E se você ficou com a gente até aqui, deixe seu like pra nos incentivar a trazer mais vídeos como esse. E ajudar você que tá sonhando em ter sua casa própria, já tá construindo, ou está pensando em construir também. Então, até o próximo. Falou! 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 Amém. Amém.